Primeiro é bem bom no P1, nego do Zodinho Ó, o bagulho tá voando ali É tentar acertar no palco A mente de vocês também tá assim? Tá, pai, tá assim Coisa linda, né, pai Caralho, meu pit Não atirou, viado Caralho, caralho Vai, vai, vai Vai, 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 vai Não atirou Vocês que, vocês que estão na construção? Ai Ué Assim Casa Vai, 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 vai A A Ó, bugou, bugou, hein? Ai, pensei que deu, ela apontou. Cadê vocês? Vou ajudar, vou ajudar. Vou ajudar. Você matou o cara, mano. E aí, voltei. Como que você arrumou isso aí, cria? Matou o cara? Oi? Matou ele? Não, matei não. Ah, bom. Ele tá vivo. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cria, tu não consegue tirar um carro aí pro outro da meu amigo na fuga ali, cria? Eu tenho que arrumar o meu ainda. Por que que aconteceu com você, velho? O meu tá todo quebrado, cara. Não escapou todo, porra. Mano, o meu é uma bosta. O meu não corre. O meu não corre, mano. O meu não ruim. Vou arrumar o meu então, tô lá. Tenho que descontar, foda. Eu não entendi, pô. Só não guarda. Só não guarda a porra do carro. Na moral, meu kit de reparo já foi. Se guardar, vai tomar bala. Tô louco, fiquei com o do guarda da merda. Ah, ele vai guardar, ele vai guardar. Ele vai guardar, ele vai guardar. Não, não, não guarda, não guarda, não guarda, não guarda, não guarda, não guarda. Aê, pode guardar, é tudo teu. Vamos lá. Sobe aí, sobe aí, cria. Nós vamos fazer um peão. Bora lá, bora lá, bora lá. Que isso? E aí, cria, tu vai ou não vai? Filha da puta, irmã tá dando. 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 e aí ae te mostrar você vem cá deixa eu te falar tu vai para invasão invasão e não porra hoje tem sábado hoje é sábado como essa invasão e ainda vai participar pouco mas o que porra invasão criou a minha favela cara aí como você tá pensando que é invasão por invasão da favela por mim explique direito eu queria a gente vai invadir uma favela por todo mundo invadir uma só não cada um vai vai de uma ou vai ser invadida tá ligado o caralho vou dar um salve aqui nos cara mano deixa eu perguntar por que horas tem que tá pronto todo mundo só que acho que vai ser as oito uma hora antes dessa vez tá porra que tá tirando aqui em mim tá pegando os alface aqui ver daqui a pouco te ligo o caralho popu atira não porra caralho 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 porra não atira filha da puta caralho o que tá tirando ali mano tá tirando em todo mundo porra caralho 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 car meu deus, ele vai matar todo mundo filha da puta caralho, dá pra você parar ai ele tá atirando em todo mundo porra aquele filha da puta ali ó sobe no teu carro e tchau daqui, isso aqui nem é papo pra palhaço não entendeu caralho, ele tá literalmente atirando pra puta que pariu sai, aqui é a polícia, vai, tchau porra, exatamente, por isso que é a polícia sobe no carro e sai, mano aqui não é palco pra palhaçada não, vai vai então, toma seu otário como que não quer nada vamos ali, vamos aqui ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. E aí seu Pupu, deixa eu te falar, eu queria fazer uma denúncia. Eu faço aqui mesmo? Então, tava ocorrendo um tiroteio aqui dentro, atirando pra cima, tá ligado? Você que é pilantrinha, engraçadinho você, né? Não tô te entendendo, onde você tá me levando? É, você não tá me entendendo, né? Não, não tô não. Entendeu. Onde você tá me levando, seu oficial? Cadê seu carro? Cadê seu carro? O carro tá ali, ó. É você mesmo. Onde que você tá me levando? Você mesmo. Não, vamos conversar ali. Com certeza. Mas vem cá, por que você tá me segurando tão forte assim no braço, cara? Me agarrando? Ah. Não, é porque... Calma aí. Vou te contar um leve segredinho aqui. Um leve segredinho? É. Não seria... Tu não vai me matar não, né, seu pupu? Nada. Porque assim, eu tenho medo de morrer. Eu sou polícia, eu não mato ninguém, não. Tô vendo. Tá indo pra lugares que eu não conheço. Os quais eu não conheço. Parabéns. Boa, pupu. É isso.